E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, hoje o nosso assunto é a organização de pedal pelo Caminho da Fé. Para tanto, eu convidei um ciclista que já fez várias vezes esse trajeto. O ciclista é o Ronaldo Castelli. O Ronaldo é lá da região de Mococa e tem larga experiência no Caminho da Fé. Então, o bate-papo vai ser com ele. Bom, antes de começar, propriamente dito o bate-papo, deixa eu agradecer o João Gomes e o Roberto Esteves pela sessão das imagens que nós vamos estar utilizando durante o bate-papo. Vamos que vamos falar com o Ronaldo que tem assunto. E aí, moçada, bom, estou aqui com o Ronaldo Castelli. O Ronaldo é lá da região de Mococa. Daqui a pouquinho vai falar um pouco dele. Basicamente, o apelido dele, vocês não vão acreditar, mas é Homem de Ferro. E aí, Ronaldo, por que Homem de Ferro? Ah, Homem de Ferro, devido a uma competição que existe de alfenas, a Aparecida, que é o caminho de Aparecida. E são 282 quilômetros de mountain bike, 600 e 300 acumulados, né? Quantos dias? Não, foi 15 horas e 18 minutos. Ah, foi 15 horas direto? Foi, foi pancadão. Largou 10h30 da noite, chegamos na Aparecida, com a graça de Deus, 1h30 da tarde, direto, madrugada, frio, sono. É uma prova famosa aí do nosso grande amigo Rodrigo Alfenas. O Ronaldo, ele já fez várias vezes o caminho. O caminho da fé é uma das especialidades dele. E, recentemente, ele até montou um pedal para levar uns amigos nossos nesse trajeto. Ronaldo, me diz uma coisa. Já que o pessoal sofre tanto, sempre vejo o pessoal sofrendo... Vou mandar arrecado. O que vocês estão fazendo aqui, Chuchu? Não sei. Eu não estou mais nem querendo empurrar. É sério, gente. Olha lá na frente, olha. Olha o miserável. O miserável está empurrando de quatro, quase. Olha lá para baixo. O que motiva uma pessoa a fazer várias vezes esse pedal? A gente sempre conviveu. Eu estou próximo de 30 anos de ciclismo aí, né? Então, a gente sempre conviveu com competições, treinos. Em cima da bike, né? Tinha a vida profissional antigamente, mas sempre pedalando, né? E o caminho da fé, por mais que começou por uma promessa, por um propósito e está indo, de repente virou um treino para a gente, né? Então, não existe um lugar hoje, vamos dizer assim, no Brasil, para você se treinar, do que fazer um caminho da fé, entendeu? E aí você começa no cronograma. Um, dois, 24 horas, 30 horas, quatro dias, três dias. Engrenou para treino, fé, pacote. Aí virou o que a gente mais sabe. Eu estou indo para... Esse ano eu já fui três vezes, então eu estou com... São 18 caminhos da fé, eu tenho. O Ronaldo, é assim, pelo que eu estou entendendo, né? Você tem... Eu não sei se eu percebi, entendi direito. Você está falando assim, pode ser em três dias, quatro, cinco, é isso? Sim. Sim, o caminho da fé, você pode estar começando ele por Águas da Prata, dá 320 quilômetros de Águas da Prata à Aparecida, ou você, no caso da minha cidade, que é um ramo, você pode estar saindo de Mococa até Águas da Prata, pedalando até Aparecida, entendeu? Então, eu monto um cronograma, eu vejo o perfil da turma, eu vou estudar essa turma, muitas vezes eu consigo gerar treinos base dessa turma, entendeu? E enxergando esse perfil, eu vou no cronograma. Quatro dias, cinco dias de Mococa, cinco dias de Águas da Prata, seis dias de Mococa, três dias de Mococa, quatro dias de Águas da Prata. Então, através do perfil da turma, o propósito deles, eu gero esse cronograma, entendeu? E os pontos de partida. Quer dizer, se eu for num pedal, você vai ter que fazer um de 20 dias, é isso? Tem uma turma que foi uma semana, cara. É, eu sou da época que a gente rodava até 8 horas da noite, né? Hoje, quando você monta uma turma, como é que você vai ter uma somatória de 12 horas no guidão, vamos dizer assim? Parando pra almoçar, tudo. A turma, quatro horas da tarde, quatro e meia, quer encostar, né? Três horas. É, caminho da fé, né? Pra qualquer um, mas não. Acabou que tem que... Você monta esse cronograma bem... Você tem que ter uma experiência muito grande, viu, gente? Pra você ter esse cronograma na mão, viu? Ronaldo, você tem que lembrar que tem ser humano na vida. Não é seu caso, mas nós somos seres humanos, pô. Agora, diz uma coisa. Durante o pedal, né? Eu vi que é muito trajeto de terra, né? Pouco asfalto, muita terra. Ah, me dá uma... Como é que funciona? Tem durante... Tem hidratação no percurso? Ou vai uma viatura junto? Como é que funciona esse esquema durante o dia? Gente, a nossa experiência hoje, ela é desde o briefing, né? Todo dia eu tenho... Um dia antes e logo de manhã também eu tenho uma conversa muito interessante com as pessoas. Então, pra resumir, hoje ia atrasar mesmo. Se eu falo pra vocês que ia sair sete e meia, a gente ia sair às nove. E a partir da manhã, todo dia seis e meia, sempre na bicicleta. Mesmo que o café da manhã seja mais fraco. Então, a outra cidade a gente para e come bolo, torta, bolo. E no meu caso, desde o caminho todo, as dificuldades. Onde é perigoso, a descida, a subida, o buraco, a serra, os morros, as curvas, né? E no meu caso, a gente sempre tem um carro de apoio. Hidratação, isotônico, uma fruta. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, nós estamos com o carro de apoio do lado, todo estruturado, mecânico, peça pra bike. Então, assim, a pessoa vai estar super segura nesse ponto, né? E a parte de pousada? Quer dizer, eu estou lá pedalando, eu já tenho estimado o local que eu chego, mais ou menos, a hora e já tem uma pousada. E aí tem alimentação conjunta, Ronaldo? Sim, as pousadas, na hora em que eu gero o cronograma, a gente tem esse compromisso de estar chegando na pousada, que até então já foi feita a reserva. Durante o percurso, gentil, muitas vezes tem uma padaria, tem um ponto que nós vamos parar pra almoçar, entendeu? Mas quando a gente chega na pousada, aí você tem o seu quarto todo reservado ali, tem duplo, triplo, quem quiser ficar sozinho tem um custo a mais, vamos dizer assim, mas sempre bem próximo dessa pousada, o restaurante, o lugar que nós vamos estar se alimentando e vai esticar o corpo lá, porque o outro dia é duro de novo, né? novamente. Então deixa eu entender, Ronaldo, então assim, o que você me falou é algo muito interessante, quer dizer, você, algumas pessoas topam fazer o desafio, entram em contato com você, você estuda o grupo, passa de repente alguns treinos pra eles se prepararem pra esse pedal, aí você esquematiza e negocia com eles quantos dias vai ser, de que forma, altimetria, é isso? Exato, exatamente. Eu passo bem detalhado a quilometragem, altimetria e com o perfil da turma, conforme eu tinha dito já, eu consigo, eu acerto até a hora que chega na pousada, bem próximo assim, eu falo, ó, quatro e meia nós estamos, se continuar assim, quatro e meia nós estamos na pousada e é bem próximo, sabe? É muito legal isso. Eu não posso falar de caminho da fé aqui, é muita experiência. Agora sim, Ronaldo, uma coisa, durante o caminho, vocês encontram com pessoas andando, outros ciclistas, isso acontece durante todo o tempo do pedal? É, eu vou, eu diria pra você que é uma das maiores forças que existe, um dos maiores apoios que existe quando um pelegrino encontra com o outro, porque até então, no caminho da fé, você é um pelegrino, né, cara? É verdade. Cada um com o seu propósito, cada um com a sua fé, cada um com, sabe, o objetivo, nós somos um pelegrino no caminho da fé, e quando você encontra com outros, mesmo que estejam a pé, bicicleta, é muito engraçado isso, porque você encontra com uma pessoa que você nunca viu na vida, você começa a conversar com ela como se você já conhecesse há 30 anos, 20 anos, 10 anos, porque o pelegrino, ele é o mesmo sangue, cara, quando você está no caminho da fé, é todo mundo focado no mesmo objetivo que a basílica, então, essa união, essa força, quando você encontra com outros pelegrinos, é muito bom, é uma força, é uma força muito grande, sabe? Ainda mais quando você encontra alguém com experiência, ele vai te passar essa experiência, essa vontade, às vezes a pessoa está bem querendo abandonar, está querendo parar, você pega um cara de cabeça boa, um peregrino com experiência, ele põe uma gasolina nesse cara e ele vai embora. Ah, que legal, cara, legal. Então, Ronaldo, é assim, no geral, em tese, mesmo um ciclista que é iniciante, ele vai conseguir fazer, vai ter dificuldade com certeza, vai ser mais sofrido, mas a chegada deve ser emocionante para qualquer um, né? Sim, uma coisa que eu deixo bem segura, gentil, é assim, eu chego para a pessoa, quando eu vejo que a pessoa está muito insegura, está psicológico, um pouco afetado, a primeira coisa que eu falo para ela, eu falo assim, eu vou levar você na porta da basílica, entendeu? Você pode ficar despreocupado, nós vamos chegar na porta da basílica, porque, assim, eu acabo sendo ali, ela tem que confiar em mim, né? Se ela está ali também comigo, com a minha viagem, com a minha pessoa, eu tenho certeza que é em mim que ela vai confiar, entendeu? Então, eu tenho que passar essa segurança, por mais dificuldade que seja, e para a pessoa que está querendo ir pela fé, pela alguma coisa assim, está sem treino, eu vou conversar muito com ela para estar uma realidade condicida, porque, na maior parte, ela vai empurrar, né? No caso da bicicleta. Bom, moçada, é assim, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o contato do Ronaldo, quem se interessar, conversa com ele. Agora eu estou vendo algo aí interessante, Ronaldo. Ronaldo, existe o Pedal do Rô aí em Mococa? Ah, o Pedal do Rô, o Pedal do Rô. O Pedal do Rô, é... Bom, nós somos um PLP, né, gente? Isso. Vamos botar um pouquinho da raiz lá. E o Pedal do Rô acabou se concretizando com essa pandemia aí, onde eu acabei formando grupos para treino, para passeios, pedais aqui em Mococa. Eu sou muito conhecido em Mococa e região. Então, eu tenho grupos de treino, passeio, pedal de aventura aí, canastra. Então, acabou virando o Pedal do Rô, né? Linkado com os TLPinhos, né? Que é o projeto de crianças que eu tenho, que é o TLPinho, que vem do TLP, né? A turma de São Paulo aí. É um grande apoio do Beste, do Bike Series. E o Pierinho. E agora também com 12 crianças de uma escola, que é um projeto... São poucos no Brasil, mas eu tenho um projeto de crianças de uma escola. E são 12 bicicletas, 12 capacetes. Todo sábado de manhã eu coloco eles na bike e vou levar a cabeça deles para o esporte, né? Então, virou essa fatia, né? O Pedal do Rô se transformou em várias fatias aí, de treino, passeio, etc. Moçada, só reforçando, né? O Ronaldo, esses projetos que ele fala são projetos sociais, ok? Além de ele ser esse ciclista forte demais, né? Nós nem falamos muito do Ronaldo, ele só citou o Caminho da Fé. Mas é muito legal, Ronaldo, saber que você está com essa empreitada aí de levar a gente para fazer o Caminho da Fé, entre outros, né? Mas o Caminho da Fé é a sua especialidade. Pô, achei muito legal você compartilhar com a gente a sua experiência aí. Bom, basicamente é isso, Ronaldo. Eu queria te agradecer pela sua atenção, pela sua disponibilidade aí de bater esse papo com a gente aí. E eu vou estar à disposição, você, 24 horas por dia. É o menos, menos. Para ser com você é difícil. Menos. Então é isso aí. Valeu, Ronaldo. Obrigado. Valeu, moçada. Vamos aí, na frente. Acabou! 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 Obrigado.